E apesar do governo do estado de São Paulo ter flexibilizado as medidas restritivas contra o coronavírus, em Sorocaba o número de mortes por Covid-19 continua alto. Inclusive a quantidade de pessoas que morreram na fila de espera por um leito aumentou 400% no mês passado. Vamos começar com a Duda Carneto, que já está ao vivo aqui com a gente. Infelizmente, números tristes que a gente tem de Sorocaba, né Duda? Boa tarde. Números muito tristes, Carina. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essas informações foram obtidas através da lei de acesso à informação. Foram 50 mortes de pacientes que estavam na fila de espera por leitos para o tratamento da Covid-19 em junho aqui em Sorocaba. Todos esses 50 pacientes precisavam de leitos de UTI. Quando a gente compara maio a junho, foram 41 mortes a mais em relação aos pacientes que estavam na fila de espera. Então, um crescimento aí de 455%. Junho, por causa desses números, acabou ficando no segundo lugar em relação ao mês com mais mortes de pessoas que estão na fila de espera por causa de tratamento da Covid-19. Ele só ficou atrás de março, que foram registradas 83 mortes. Mas junho também tem outros títulos terríveis, viu Carina? A gente até já falou aqui sobre isso. Tem o maior número de notificações registradas em apenas um dia de casos da Covid-19. E também ficou em segundo lugar em relação às mortes, ao número de mortes desde o começo da pandemia até agora aqui em Sorocaba. Já em relação a julho, já foram 95 mortes registradas. Segundo o boletim divulgado ontem pela Prefeitura, o último boletim foram 36 mortes. O que chama muita atenção é a idade dos pacientes que acabaram morrendo. 31, 33, 38, 40 anos. Então a gente ressalta mais uma vez a importância de tomar a vacina quando chegar a sua vez. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, aqui em Sorocaba já são 74.876 casos confirmados da Covid-19 e 2.451 mortes. Eu volto com você, Carina. Tomar a vacina que tiver na hora que chegar a vez e também continuar com todos os cuidados que a gente está tendo neste momento. Obrigada, viu, Duda, pelas suas informações ao vivo aqui pra gente.